a tela já, não? Sim, sim. Pode ser bem. Então tá. Bom, obrigado. Então, formalidades que a gente não precisa aqui, mas tem que agradecer, lógico, né? André, principalmente, coordena aí brilhantemente o Instituto Soal Burjan, a Gabriel e o Fred, por terem feito todo o backstage, desde o convite até a organização de tudo. Obrigado também. E me deixaram à vontade de escolher o tema e eu vendo todos os temas que vocês já tinham falado e achei esse tema muito interessante porque, inclusive, na semana passada a gente teve uma aula excelente de dois com um casal de médicos espanhóis que são muito bons em DMRI com vários trabalhos publicados. Um é a Rosa D'Ausmarco e o Roberto Pinas, os dois foram ex-fellos do serviço do professor Yanuzi em Nova Iorque com o Bailey Frond, o Rick Spade e todos eles. E, gentilmente, eu conversando com eles, falei que ia dar uma aula de biomarcadores em DMRI e eles me cederam. Então, estou aqui dando os créditos, os slides que são excelentes. excelentes. Eles deram no formato de debate, como um casal, um perguntando para o outro, debatendo. Eu não vou ter essa chance, mas vou tentar segurar como eles e passar os conceitos novos e consensos novos de análise de imagem multimodal, principalmente de OCTB em DMRI. Antes do Japi continuar aí, eu estou, acho que com o microfone aberto, foi rude da minha parte aqui, esqueci, nós estávamos batendo papo, esqueci de fazer a apresentação. Nada, pô. O Dr. Japi Assu não dispensa qualquer comentário, nós estávamos entre amigos aqui, mas agradecer em nome da instituição a presença e o tempo disponibilizado por ele. Para quem está entrando agora aí, é uma oportunidade de ouvir um dos grandes expoentes da retinologia moderna brasileira e mundial. E espero que todos façam bom proveito disso e agradecer publicamente mais uma vez, tanto o tal da Gamboco, o Nelson aqui, está todo mundo aí assistindo também, e por esse tempo disponibilizado para a nossa audiência. Muito obrigado mesmo, Japi. Desculpa interromper e perdão pelo desliz. Nada, nada. Prazer, prazer é grande. A gente está aqui entre amigos, André. Então, como eu falei, é um bate-papo e um aprendizado mútuo entre todos nós. Então, eu quis começar a aula falando sobre como a gente classificava, como a gente olhava a degeneração macular há décadas atrás. A gente não tinha OCT, a gente tinha angiografia florescênica, mas não com um detalhamento tão grande de lesões, de classificações. Mas, basicamente, nesses variados tipos de drusas, a gente, quando olha, e principalmente quem está começando, tem dúvida qual que eu devo me preocupar, qual que é benigna, qual que evolui para exudação macular, qual que evolui para atrofia. Então, a classificação, lá atrás, que serviu como base para estudos grandes, como o Aredes, por exemplo, foi baseada toda em achado retinográfico. Então, a gente via desde drusas difusas, como às vezes a gente falava de calcariformes ou cuticulares, drusas maculares, aspecto mais seco, mais coalescente. Não sei se vocês conseguem ver minha seta aqui, eu estou tentando mostrar. Então, vários tipos de drusas e esse era o padrão de classificação da degeneração macular. Quando a gente fala da angiografia, é lógico que é um exame até hoje extremamente importante na definição de tratamento, na diferenciação dos padrões, principalmente da DMRI e exudativa. A gente pode ver padrões desde membranas clássicas, mas ao menos de origem determinada, aqui lesões, mesmo na angiografia florescênica, dando para estimar que sejam lesões que a gente chamava de polipoidais. E isso também foi usado como padrão, por exemplo, na década de 90 para o MPS, que era o estudo de fotocoagulação macular, que era o tratamento que a gente tinha. Então, quando se fazia laser numa membrana clássica, você conversava com o paciente e falava que você tinha a possibilidade de estabilizar ou tentar estabilizar ou diminuir a velocidade de progressão de uma membrana fazendo laser, mas se ele não enxergava naquele momento, ele continuaria não enxergando, porque não tinha nenhum tratamento que melhorasse a visão. Mas a classificação, o estagiamento da degeneração macular naquela época era pela angiografia para o MPS. Isso também servia, por exemplo, para a degeneração seca, que evoluiu com variados graus de atrofia e até o termo atrofia geográfica que a gente usa desde a década de 70 quando o professor Guedes, que é um gênio da retina e da mácula, para a gente até hoje, você vê ele com uma machadinha e uma espada, ou seja, com um oftalmoscópio direto, uma microscopia de fundo e uma retinografia. Ele descreveu e classificou várias doenças que a gente tem hoje em dia, quase da mesma forma que a gente descreve hoje em dia com a CT. A gente, na verdade, refinou as classificações do Guedes e ele, primeira vez, falou sobre o termo também atrofia geográfica porque era um quadro bem delimitado de atrofia na mácula vendo os vasos grandes da coroide. Bom, quando a gente, a partir daí, principalmente final da década de 90, início dos anos 2000, partiu para a análise de OCT, desde o OCT de domínio temporal até hoje em dia os OCTs espectrais e os swept sources ou de domínio total, de full death imaging, a gente consegue ver muito melhor as lesões por ser um exame quase histológico em vivo. Então, se a gente tem muito mais achados hoje em dia no OCT que na retinografia e na angiografia florescênica a gente não conseguia delimitar tão bem, a gente tende a novamente ou classificar de uma maneira diferente a partir dos achados do OCT a degeneração macular. Esses aqui, por exemplo, são OCTs retirados do trabalho de 2018 sobre a história natural de membranas subclínicas. Então, hoje em dia, a gente consegue ver inclusive membranas que não estão exudando ainda. Então, é um padrão de biomarcador que a gente consegue antecipar a evolução por uma forma grave da doença. Seja, às vezes, por uma forma exudativa ou até por um padrão de atrofia posterior. Então, a partir de várias lesões que a gente vê no OCT, desde lesões de drusas, depósitos drusenoides, lesões neovasculares, drusas cuticulares, e todos os tempos que a gente vai dissecar a fundo, a gente tem uma necessidade hoje em dia de decodificar no OCT, com a ajuda dos outros exames multimodais, mas principalmente com o OCTB, o corte histológico, decodificar a degeneração macular novamente. Então, para isso, a gente tem que ter a noção de que a degeneração macular é eterna. A partir do momento de diagnóstico, esses pacientes vão cursar o resto da vida deles tratando da degeneração macular. A gente sabe que tem um começo, mas a gente não sabe quando ele chega no final. Muitas vezes, infelizmente, o final é a morte. Mas esses pacientes, no meio do caminho, eles podem, entre uma retina começando a degenerar e a atrofia final, a gente tem, inclusive, lesão psudativa também. E é nesse ponto que a gente consegue tratar e melhorar a chegada final desses pacientes. Então, o objetivo da aula é, falando de uma maneira mais científica, de uma maneira mais fácil, é tentar fenotipar, usar os fenótipos, as manifestações clínicas da degeneração macular, principalmente intermediária e avançada, e, a partir daí, classificada a degeneração macular de uma maneira nova. Ou seja, o objetivo da aula é mostrar tudo que se tem de novo, de consenso, nomenclatura e prognóstico, e falarmos a mesma língua. E essa mesma língua não pode ser da década de 70, nem de 80, nem de 90. A gente tem que falar do século XXI. Então, tem vários tipos de lesões, algumas a gente já tinha o nome ou a descrição anteriormente, a gente refinou com o tempo, e outras lesões que a gente não via antes do OCT e hoje em dia a gente sabe pelo OCT que elas existem. Então, eu vou tentar caminhar por todas essas lesões. podem ter um áudio aberto aí. Você pode fechar, Gabriel. Então, a gente vai tentar percorrer todas essas lesões interpretando, avaliando o que elas têm em função do prognóstico e como elas se relacionam. Já fechei, já que pode seguir. Tá bom, obrigado. Bom, começando, o OCT, o OCT, por exemplo, como a gente acabou de citar um artigo sobre as membranas neovasculares subclínicas, quando a gente olha para um OCT desse, se eu mostrasse para o Gabriel, por exemplo, ele deve falar, pô, a gente já vê ali uma irregularidade do epitelio pigmentado, um material heterogêneo, meio que mais para hiperrefletivo, embaixo do epitelio pigmentado, mas não tem líquido, nem subretiniano, nem intrarretiniano. Então, a princípio, é uma lesão que pode estar começando e que a gente ainda não trata. Se a gente olha no detalhe, vendo a linha infrared e sobrepondo um corte de OCT-A, a gente vê que tem um complexo ali de membrana neovascular se formando, mas ainda não está exudando. E ele está proporcionando que você tenha esse contorno, essa lesão elevada, mas não muito elevada, rasa, mas fina, de irregularidade do epitelio pigmentado. Então, isso a gente chama hoje em dia de, em inglês, Sire e Sire, que é a elevação do epitelio pigmentado da retina irregular e rasa. É só lembrar da Shallow, que é a música famosa, então, é o Shallow Irregular RP Elevation. Isso é uma lesão subclínica que hoje em dia a gente usa como biomarcador e isso mostra nesses trabalhos um do grupo, os dois do grupo do Rosenfeld, aqui da esquerda de vocês, até de dois colegas do João Rafael e o Luiz Rosman participando, que estudaram muito as membranas que se chamavam quiescentes. A nomenclatura inicial dessas membranas eram membranas neovascular quiescentes, esse termo hoje em dia já está caindo para neovascularização ou membrana neovascular subclínica ou não exudativa. É o melhor termo. Então, a gente não fala mais em quiescentes e fala não exudativa. Fazendo análise desses dois trabalhos do grupo do Rosenfeld, a prevalência desse tipo de neovascularização nos pacientes com DMRI, quando faziam também o ACTA, era de em torno de 14, 13, 14% dos pacientes. vejam bem, o aparecimento de membrana neovascular nesses pacientes, no total dos pacientes, era em torno de 5, 6% no trabalho do João Rafael do Rosman e quase 9% no trabalho logo após de dois anos de acompanhamento. E o shift, ou seja, a mudança para uma degeneração exudativa em um ano no trabalho inicial em dois anos no trabalho final, chegava nos pacientes que tinham membrana neovascular não exudativa no baseline a quase 34%, ou seja, mais de um terço ou quase um pouco mais de um terço dos pacientes que já tinham a membrana neovascular não exudativa evoluíam para a lesão exudativa, ou seja, líquido subretiniano, líquido intrarretiniano. Então, é muito importante que você siga esse paciente mais de perto porque a chance dele desenvolver a membrana neovascular de desenvolver a exudação chega a quase 15 vezes nos pacientes onde você vê, por exemplo, esse sinal que a gente chama de SAIA ou de Shallow Irregular Apieledation. Aqui nos gráficos eles mostram claramente a gente consegue ver no gráfico em relação ao número de proporcionais de pacientes tratados a curva que vai subindo aqui é dos pacientes com neovascularização não exudativa inicial contra o grupo que não tinha neovascularização não exudativa inicial. Então, é um biomarcador de mau prognóstico ou de evolução maior para a doença exudativa. Fiquem de olho. O próximo sinal são as drusas cuticulares. A gente tem vários tipos de drusas e durante muito tempo, eu inclusive aprendi no começo, eu tinha essa impressão que as drusas cuticulares eram bobas. Eram drusas que não penígnas, que não tinham uma relevância importante para a evolução na degeneração macular. Era um achado de exame, de até tranquilizar os pacientes. Isso mudou um pouco. A gente vê bem aqui as drusas cuticulares se formando, elas são mais ou menos heterogêneas, se formando aqui a coroide com uma espessura razoavelmente boa e as drusas se formando logo abaixo do epitério pigmentado e elas evoluem muitas vezes por conta desse padrão de espessamento do EPR na sua base e afinamento do EPR no ápice das drusas. Você vê esse código que chama-se vulgarmente de código de barras. Você tem áreas de hiperrefletividade na coroide com áreas de hiporrefletividade. As áreas de hiperrefletividade por conta do afinamento, as áreas de hiporrefletividade onde você já tem o espessamento do EPR naquela base. Então, esse padrão vulgar de código de barras que corresponde ao espessamento e afinamento do EPR de acordo com a posição onde a drusa cuticular se encontra pode levar aqui nesse trabalho que tem uma descrição muito boa dos fenótipos de drusa cuticular. 24% deles é um trabalho que a Rosa que você deu a aula participou, o grupo do professor Ianuso, o Belifron, da Cristine Curcio que é super estudiosa da correlação anatomopatológica Cristine Curcio que é lá do Alabama, 24%, ou seja, um quarto dos pacientes que tinham drusa cuticular evoluíam para a formação de lesão pteriforme. 47% tinham algum tipo de lesão pigmentar, ou seja, por um clamping de epitélio pigmentado. Então, tinha uma redistribuição do epitélio pigmentado gerando algumas áreas atrópicas. Já 12% dos pacientes evoluíam para a formação de membrana vascular macular. Então, a drusa cuticular não é boba. É um sinal, um biomarcador que a gente deve acompanhar de perto. É uma drusa, como outras, só que o aspecto dela com sinais intercalados de hipotransmissão coregiana é um sinal de alerta como biomarcador para evolução futura, ou para atrofia, para lesão seca, ou em 12% a 15% dos casos para lesão neovascular. ainda se vê nesse trabalho uma correlação que 76% dos pacientes com drusa cuticular podiam evoluir quando tinham associação dos 12% de membrana neovascular, 3 quartos tinham membrana tipo 1, logicamente, porque é membrana abaixo do epitélio pigmentado, 73% eram pacientes acima de 60 anos, ou seja, a drusa cuticular é de aparecimento mais tardio, e em algum momento a maioria desses pacientes também tinha um aparecimento de drusas grandes e coalescentes confluentes. Agora um outro que é muito interessante, as drusas reticulares. A gente não sabia muito antes dos ossos a tese espectrais como tinha descrição de drusa reticular, mas como interpretar a drusa reticular dentro da evolução da degeneração macular. Aqui a gente consegue ver bem, a drusa reticular se caracteriza por lesões que são apiculares logicamente não desde a fase inicial e que vão por conta do ápice começando a lesionar a retina externa, a zona lipsoide e consequentemente a membrana limitante externa. Aqui no outro corte a gente consegue ver que tem drusas também reticulares se formando, só que num padrão mais plano ainda, que é um estagio antes. Aqui a gente consegue ver como é que a gente diferencia, viu a drusa ali no CT, poxa, mas é drusa, né? Como é que eu vou saber que é uma drusa reticular quando eu comparo, por exemplo, com uma drusa cuticular, por exemplo, ou uma drusa grande, uma drusa mole. E é muito interessante quando você faz a correlação da drusa cuticular no ACT, esse aspecto em ápice, né? É muito característico quando já está na fase mais avançada, mas aqui já é o multicola do Heidelberg, mas principalmente quando a gente vê aqui, quando a gente vê no composite e na near infrared, você começa a ver que ela se difunde de maneira mais ou menos homogênea e elas são hiperrefletivas na near infrared. Por que eu estou falando isso? Porque o principal diferencial da drusa reticular, que é uma drusa, tem esse aspecto elevado, então você pode ter diferentes aspectos, né? Na verdade, hoje em dia, a gente não fala mais na comparação, a drusa reticular é uma coisa e o grande diagnóstico diferencial dela é o que a gente vê aqui, são os depósitos drusenóides subretinianos. Então, como a gente vê aqui desde o começo, vou voltar aqui, opa, perdão. se vocês analisam com calma, aonde está? Quando a gente olha, um desavisado olha, ele pode achar que é uma drusa, por quê? Porque o aspecto é muito parecido com as drusas que a gente viu, por exemplo, as cuticulares. Mas reparem que elas estão acima do epitelipigmentado, tá? Desde o começo, desde a fase inicial como eu falei, até a fase final onde ela fica mais apiculada. Aqui a mesma coisa, elas estão sempre acima do epitelipigmentado, então, por isso, o nome mais correto hoje em dia das drusas reticulares, ou pseudodrusas reticulares, primeiro começou como drusas reticulares, depois viram que era acima do epitelipigmentado e aí chamaram de pseudodrusas, que não são drusas verdadeiras, a drusa verdadeira é abaixo do epitelipigmentado, dentro da membrana de bruto do epitelipigmentado e o nome atual é depósito drusenoide subretiniano. E qual é a caracterização? Ele vai aumentando em acordo com os estágios, desde estágios iniciais de pequenas ondulações acima do epitelipigmentado, depósitos já mais bem evidenciados, até uma apiculação e destruição da retina externa e até alterações microperimétricas, você pode ver também já, ou seja, não é uma coisa banal, não é uma coisa benigna, você já tem, desde o início, mudanças de contraste e de acuidade visual só pela presença do depósito drusenoide subretiniano. E quando você vai fazer, aí que eu queria chegar, a nier infrarred, olha só que interessante, ela não é hiperrefletiva, perdão, ela não é hiperrefletiva, o depósito drusenoide subretiniano, ele é hiporefletivo na nier infrarred. Então, quando você quiser diferenciar, análise multimodal, você olha para um corte, lógico que a gente olha aqui e vê claramente que está acima do epitélio pigmentado, aqui também. Mas se você tem dúvida, junta com a nier infrarred, é hiporefletivo, então você pode caracterizar como depósito drusenoide subretiniano. Esse é um conceito muito interessante, porque os depósitos drusenoides subretinianos, antigas drusas reticulares, antigas pseudodrusas reticulares, hoje em dia estão muito caracterizados com associação para a degeneração seca avançada, para a evolução, para a atrofia macular. As drusas grandes, moles, a gente já conhece há mais tempo, aqui uma caracterização importante, elas têm esse conteúdo heterogêneo, porque é um conteúdo meio colóide, hiperrefletivo, com algumas áreas heterogêneas, elas se coalescem, geralmente, na região macular, a gente já sabe que elas são maiores do que 124 micrômetros há muito tempo, e na evolução, você pode ter a formação ou a coalescência de materiais drusenoides, as drusas vão se juntando e formam, logicamente, num período mais posterior, elas induzem, são biomarcadores para a formação, normalmente, de membrana neovascular e exudativa, e não para a atrofia macular, ou seja, drusas moles, depósito drusenoide subretiniano, biomarcador para a degeneração seca, geralmente, a grande maioria dos casos. Drusas moles que vão coalescendo, biomarcador para a evolução para a doença exudativa. Aqui, já um outro padrão de drusa. A gente já via há muito tempo um padrão de drusa calcificada. E é uma drusa que, diferente da drusa clássica, que a gente mostrou ainda há pouco, que o material, o conteúdo interior é mais hiperrefletivo, são drusas que têm o seu interior, principalmente a sua base, hiporefletiva. E por que isso? elas têm sonóbulos hiporefletivos e têm no seu interior cristais de hidroxiapatita. Esses cristais que vão se depositando com o tempo, eles começam a levar a uma destruição do material coloide, ficam basicamente só os cristais e isso, em uma progressão, leva até a atrofia. Então, biomarcador para a degeneração de evolução seca. e o conteúdo interior das drusas calcificadas, ele vai evoluindo de uma maneira, que eu vou mostrar aqui no momento, maior. Eles começam mais ou menos como drusas normais e com o tempo o interior vai ficando hiporefletivo por conta da presença dos cristais. Então, isso é uma evolução para a degeneração seca. aqui já a evolução final, a gente vai discutir mais à frente, eu não quero tocar aqui agora, que é esse sinal de hiperrefletividade da coroide ou sinal de hipertransmissão, que já é a evolução para a atrofia completa de retina externa com ou sem atrofia de epitélio pigmentar. No caso aqui, a gente está mostrando uma que é completa de epitélio pigmentar e retina externa. Isso a gente vai chegar depois. Um conceito que veio novo com os OCTs espectrais e que a gente não tinha com a angiografia ou com a retinografia era dos focos hiperrefletivos intrarretinianos. Como a gente pode ver bem aqui, você pode ter tanta evolução aqui, a gente vê várias lesões hiperrefletivas na altura da retina externa, pode ser desde membrana limitante externa, camada nuclear externa até a plexiforme e que evoluem muitas vezes para essa atrofia que eu acabei de falar com a hipertransmissão coroideana, ainda os focos hiperrefletivos e aqui já degenerações sistóides da retina, formação de aberturas de cavitações na retina. Então, o que são esses focos hiperrefletivos? É só lembrar de telangiectasia. A telangiectasia na Mactel, somente tipo 2, você vê vários focos hiperrefletivos intrarretinianos. E por que eles se formam? Porque você começa a ter a gliose, destruição, a fagocitose das células de milho e essas células de milho decompostas começam a criar depósitos hiperrefletivos pelo mesmo mecanismo da Mactel e isso é um sinal biomarcador de mal prognóstico. Então, a DMRI, que você tem drusas, sinais de hipertransmissão e começam a aparecer focos hiperrefletivos intrarretina na retina externa biomarcador de mal prognóstico. É sinal de que a célula de milho está começando a perder a estruturação, ela vai desabar, vai formar cavitações e a retina externa vai atrofiar. Um outro conceito interessante, relativamente novo, eu vou passar aqui, mas se vocês perceberem bem, aqui a gente vê na foto, tem drusas, mostrando aqui na retinografia, drusas aqui também, e uma área que você pode ver, geralmente é pere discal, que principalmente é no foco no feixe papilumacular, se vocês observarem aqui, a retina está razoavelmente íntegra, vocês veem que é coroide fina até, geralmente é uma associação, e aqui praticamente você não vê coroide, você vê uma hipertransmissão também, porque você não vê coroide, você vê o terepigmentado, mas a coroide sumiu aqui. Isso a gente chama, aqui, geralmente pere discal, de um lado e de outro, a mais no direito, mas a gente vê também na esquerda a coroide, a corocapilar, e nem os vasos grandes da coroide sumiram. Isso a gente chama de atrofia coroideana relacionada à idade, a primeira descrição foi mais uma vez do grupo de Nova York, talvez seja um dos maiores estudiosos realmente na dissecação das lesões de secação das lesões relacionadas à degeneração macular, então o Spade descreveu isso. A atrofia coroideana, normalmente, ela tem um impacto funcional grande, por comprometer, inclusive, o feixe papilomacular, ela, por isso, está associada com glaucoma, ou lesões glaucomatosas, na verdade, ela tem uma coincidência com glaucoma em um terço dos casos, porque você gera uma atrofia peripapilar e, muitas vezes, acaba piorando o avanço do glaucoma, piorando a lesão anteriormente que aparece pelo glaucoma, então tem uma associação de aumento de potência, ou seja, de aumento de piora prognóstica dos pacientes com glaucoma que têm atrofia coroideana e a caracterização é quando você tem uma espessura da coroide subfoveal inferior a 125 microns. Então, na verdade, começa a pele discal, mas vai evoluindo para a região subfoveal e, logicamente, você tem uma perda de visão maior, mas começa, normalmente, pele discal. Já falamos de lesão vitiliforme. Logicamente, a lesão vitiliforme é difícil, às vezes, você diferenciar só olhando o OCT, se não te der essa história nenhuma. Você logo pensa, né? Nessa de BESH, as BESH-trofinopatias, as distrofias de teliformes em geral, distrofia padrão vitiliforme do adulto. Então, o conteúdo, o aspecto tomográfico é igual. A gente vê aqui muito claramente, quando vê, né, tanto o OCT tradicional que a gente vê quanto no negativo, a gente vê o aspecto vitiliforme que eu vou descrever mais à frente. as complicações das lesões vitiliformes são muito frequentes. Então, não é uma lesão boa. Aparecimento de visão de teliforme está associado, normalmente, a uma diminuição da acuidade visual, de até duas, três linhas, em escala logarítmica, até sete anos, ou seja, a evolução prognóstica crônica é muito ruim. Normalmente, você começa com um colapso, você começa com a lesão de teliforme, ela colapsa e atrofia quase que instantaneamente, em mais de um terço dos casos, e 10% deles evoluem com membrana tipo 1, ou seja, abaixo do telopregnatário. Então, não é uma lesão boa de maneira alguma. Aqui, a gente consegue ver pelo OCT, aqui a gente está vendo a membrana limitante externa. Aqui, você já vê a zona lipsoide já começando a ter contato de um material vitiliforme e isso faz com que você tenha um espessamento não só da zona lipsoide quanto da zona de interdigitação logo abaixo. Então, todo esse complexo de fotorreceptor começa a ser deteriorado pela presença do material vitiliforme, que aqui está mais denso, mais próximo, depositado no epitelipigmentado. Então, lesão vitiliforme se forma no decorrer da degeneração macular não é um sinal de bom prognóstico. A associação, na maioria dos casos, com atrofia e em 10% dos casos, por causa do colapso da lesão, em 10% dos casos, você pode evoluir para degeneração macular exudativa. Aqui, como aparece na retinografia, como é que a gente diferencia de uma doença de BESH, por exemplo? Normalmente, doença de BESH é uma criança, um adolescente, um indivíduo mais jovem. Normalmente, ele não vai ter drusas associadas. Uma distrofia padrão, uma distrofia vitiliforme do adulto, você pode diferenciar. Muitas vezes, é bilateral. a lesão vitiliforme na degeneração macular não costuma ser simétrica, como a gente vê nas distrofias. Então, já é um fator diferencial também. Na retinografia, você vê aquele material amarelado. Na autoflorescência, você vê uma hiper-autoflorescência. E na red free, uma leve hiperrefletividade, ou melhor, hipercromia do material central macular. Os descolamentos do epitelipigmentado drusenoides. Às vezes, é difícil, o descolamento do epitelipigmentado. Está muito claro. Só mostrou a OCT aqui para a grande maioria dos residentes. Você fala, vai ver. Está aqui o epitelipigmentado. Está elevado, mas esse pé de é o quê? Ele é seroso? Ele é fibrovascular? Ele é drusenoide? Ele é cerebro-homorrágico? Então, quais são as características que a gente consegue diferenciar o pé de drusenoide dos outros? Aqui estão dois casos. Você vê drusas. O pé de drusenoide vai se formando normalmente pela coalescência de drusas que começam a levantar não só a deposição das drusas do material coloide, mas uma elevação grande do epitelipigmentado. Os pés de drusenoides normalmente têm um crescimento acelerado. Ou seja, a taxa de crescimento de um pé de drusenoide é de 0,02 mm³ por mês e a taxa de colapso, ou seja, como no material teliforme, é de 0,10 vezes maior. Então, eles vão crescendo e se colapsam de uma maneira rápida. Quando eles se colapsam, normalmente eles estão associados a focos hiperrefletivos intraretinianos, ou seja, eles vão, em última instância, levar a uma lesão de atrofia da retina externa. Então, foco hiperrefletivo intraretiniano, lesão vitereforme, pé de drusenoide, normalmente não vai evoluir para líquido intra ou subretiniano, não. Vai evoluir para a degeneração seca. E para que serve isso hoje em dia? Alguém pode me perguntar. A gente não tem tratamento para a degeneração seca, ok? Mas a gente tem que saber interpretar para poder ajudar o paciente a seguir, poder, de certa forma, alguns pacientes se beneficiam do retardo dessas lesões com o uso de antioxidantes. Tem gente que não acredita, mas isso está descrito. E, no futuro bem próximo, já tem vários trials correndo. Já há algum tempo, alguns falharam e outros continuam andando, para tratamento de degeneração seca. Então, todos esses fatores, a gente tem que absorver como aprendizado, porque no futuro próximo, principalmente para vocês, residentes e felos, vocês vão tratar isso. A gente também. Então, a gente vai pegar essa onda junto. E os pés de drusenoides, pelo tamanho, quanto maior o tamanho, maior o volume, maior o diâmetro, eles estão inversamente correlacionados com a qualidade visual final. Acabei de citar isso. Quanto maior é o pé de drusenoide, maior a chance de ele colapsar mais à frente, a velocidade de colapso é muito grande e eles vão evoluir para lesões atróficas. Aqui, por exemplo, um paciente, no passar de cinco anos, olha como ele evoluiu. Pés de drusenoide grande, colapsou, cavitação da retina externa, atrofia. Estão vendo? Colapsou, atrofia, central. Então, essa é a evolução natural de um paciente com pés de drusenoide. E, como última descrição, última lesão, as atrofias de retina externa. E aí vai entrar um conceito muito interessante que é atrofia de retina externa e atrofia de retina externa com atrofia de epitélio pigmentado. Então, vamos lá. E se você ter aqui, por exemplo, a gente está conseguindo ver que tem várias drusas. Ou, na verdade, aqui você tem, aqui olhando, parece drusa. Você não vê. Algumas lesões são hiporrefletivas, outras não. Está meio fora de foco. Mas, quando a gente vai olhar como o maior aumento, a gente tem várias lesões de depósitos drusenoides. Aqui, por exemplo, você já tem, por que eu falo isso? Porque elas estão aqui, acima, seria o estágio 2, na verdade. O estágio 2, em alguns lugares, aqui já estágio 3 para 4 dos depósitos drusenoides subretinianos. Percebam que a cloróide está fina aqui, mas aqui, principalmente, subfovial, bem fina. aqui a gente já não consegue ver a retina externa. Aqui eu consigo ver a membrana limitante externa, mas aqui nessas áreas, principalmente, onde a camada nuclear externa está descendo, eu já não consigo ver a retina externa. Quando a gente começou a estudar isso melhor, e, novamente, o doutor Rick Spade foi um dos primeiros a descrever, ele percebeu que a atrofia retiniana externa vinha, geralmente, logo em seguida do aparecimento dos depósitos drusenoides subretinianos. Então, ele falava que já os depósitos drusenoides, 43% dos pacientes eventualmente evoluíam para a nevascularização de cloróide, mas 43% deles evoluíam também para a regressão, ou seja, para a regressão da membrana anovascular e posterior à atrofia. Eu vou falar mais disso à frente, eu vou descrever melhor. Baseado nesses achados todos tomográficos, veio um paper muito legal do pessoal da Califórnia, do Dr. Sada, do Vice Sada, que tentou propor uma classificação, um score, para você poder seguir esse paciente. É muito interessante. Se você colocar os fatores de risco que eu citei para vocês como principais em relação ao mau prognóstico para a evolução para a degeneração seca e atrofia, eles eram as drusas hiporrefletivas, os focos intrarretinianos hiperrefletivos, os depósitos drusenoides subretinianos e um volume de drusas como no pé de drusenoide grande. Se você tinha isso no olho, ganhava um ponto. Se você tinha isso nos dois olhos, ganhava dois pontos. Se não tinha, zero ponto. E no final, zero, um ou dois pontos, risco zero para a evolução má, para a evolução ruim para a atrofia macular. E estágio 4, ou seja, quando você tinha nos dois olhos todos os critérios, 70% desses pacientes evoluíam para a atrofia macular. Então, a gente vê aqui no gráfico os pacientes categoria 1, 2, 3 e 4, eles tinham uma taxa de progressão nula para a atrofia macular na categoria 1, 14%, 47,5%, 73%. Então, para que ele propôs isso? Porque você pode propor, e foi proposto isso pelo estudo, que é interessante para quem estiver acompanhando, que os pacientes na categoria 1 você podia vir uma vez por ano. eles eram pacientes de baixo risco. Categoria 2 você vê a cada 6 meses. Categoria 3 você vê a cada 4 meses. E os de pior prognóstico, que tinham todos esses achados, você acompanha de 3 em 3 meses. Porque esses pacientes têm que ter algum tipo de orientação. Mesmo que ele evolua para uma forma grave de atrofia, você tem que dar um aconselhamento para esse paciente. Ele tem que parar de fumar, ele tem que tentar usar uma dieta melhor ou os antioxidantes quando são possíveis. De uma certa forma, você retarda a evolução e esses pacientes vão ser acompanhados mais de perto quando a gente puder tratar, tiver protocolos de tratamento de degeneração seca. Bom, falando de, mais à frente, eu vou falar da classificação de atrofia externa, atrofia retina externa de atrofia do epitélio pigmentado. Antes disso, a gente vai falar também dos consensos para a neovascularização macular. E aí já entra um consenso. Todo mundo sabe, hoje em dia, que a gente tem três tipos de neovascularização. O neovasso tipo 1, que eu vou mostrar de forma melhor aqui, que é o neovasso abaixo do epitélio pigmentado. O neovasso tipo 2, que está acima do epitélio pigmentado. E o neovasso tipo 3, antiga REP, ou proliferação germatosa da retina, que é o neovasso intra-retiniano. Então, a gente, durante anos, décadas, falava em neovascularização coroidiana, neovascularização sub-retiniana. Então, se a gente quiser falar num geral, a gente tem que falar em neovascularização macular. Porque a intra-retiniana não é, em todos os casos, é lógico, em muitos casos ela se anastomosa e acaba virando intra- e sub-retiniana, mas ela começa intra. Então, você falar em neovascularização macular é o termo mais correto. Mesmo que ela seja justa macular ou até extra-foveal, mas ela é macular. Quando a gente vai falar de neovasos, em 2010 já surgiu um primeiro artigo que perguntava será que a gente necessita uma nova classificação para as neovascularizações coroidianas? Tanto que a gente está falando hoje em dia que nem todas são coroidianas. Então, baseado em achados anteriores de angiografia e tudo que a gente falava muito na época do PDT, que era o tratamento até 2005, 2006, era o tratamento para membranas nevasculares, a gente falava em membrana clássica, membrana oculta, predominantemente clássica, minimamente clássica. Esses eram os conceitos que eram baseados em angiografia. Então, a gente precisava de alguma classificação que levasse em conta o ACT, porque ela é muito mais fidedigna. Então, a gente falava muito nisso. A membrana, por exemplo, que era a tipo 1, é aquela membrana que a gente vê a hiperfluorescência de uma certa maneira uniforme, a membrana clássica que a gente falava e que levantava o epitélio pigmentado. A membrana tipo 2, a gente vê a membrana aqui, acima do epitélio pigmentado. Era uma membrana a membrana tipo 1, tinha componente oculto muitas vezes e tudo. Então, a membrana tipo 2 era uma membrana que a gente chamava antigamente até de baixo fluxo. Era uma membrana que às vezes tratava, você tinha uma resposta melhor ao PDT porque você não tinha um tamanho de membrana tão grande como eram as membranas tipo 1 que vinham debaixo do epitélio pigmentado, que era de alto fluxo. A membrana do MILP era basicamente tipo 2. Então, quando a gente fala hoje em dia dessas lesões, a gente tem que basear o ACT. Então, a membrana pode ser tipo 1 embaixo do epitélio, tipo 2, acima do epitélio, e aí a correlação volta a falar de GAS. Lá atrás, lá atrás, uma correlação clínico-patológica mostrava que você tinha as membranas. Isso quando eles faziam as membranas que eram operadas. A gente não tinha antivégato, então muitos casos se tiravam as membranas. E a gente sabia que o resultado era muito pior quando se fazia cirurgia membranectomia subretiniana era muito pior na membrana tipo 1 do que na membrana tipo 2. Por quê? Quando se tirava tipo 1, você arrancava o epitélio pigmentado junto, quase. E na tipo 2, você conseguia removê-la sem endelizar tanto o epitélio pigmentado. Então, o GAS, lá atrás, sem OCT, já viu isso com as cirurgias de retirada de membrana, fazendo a correlação clínico-patológica ou abaixo do epitélio pigmentado ou acima do epitélio pigmentado. Tá? Correlação histopatológica. Bom, e aí surgiu a membrana tipo 3, que é um dos poucos erros conceituais de GAS. Ele chamou isso inicialmente de OCRA, que era a anastomose corretiliana oculta, que ele achava que o processo começava na coroide e invadia a retina, exudando dentro da retina. E a Nuse, desde o começo, achava que, isso nos anos 2000, que era um neovase que começava na retina e que, de acordo com a progressão, a anastomosava rompendo a epitélio pigmentada, a anastomosava com a coroide. E a gente vê, hoje em dia, que a Nuse estava certa. Então, é o neovase que a gente vai descrever. O tipo 1, falamos, é o neovase que cresce abaixo da coroide, abaixo, perdão, do epitélio pigmentado. O neovase tipo 2, que é aquele neovase que cresce, o complexo vascular que cresce acima do epitélio pigmentado. A gente vê aqui. E o neovase tipo 3, que é aquele que cresce inicialmente na retina e, posteriormente, pode se anastomosar e virar um neovase intra- e subretiniano, que é a antiga Raptor. Isso se caracteriza muito por líquido intra-retiniano e pela coroide fina, um pouco diferente dos neovase tipo 1 tipo 2, que normalmente tem a coroide mais espessa. dentro do neovase tipo 1, aí também é um conceito já de consenso mais novo, foram incluídas as vasculopatias polipoidais. Por que se mudou o nome? De vasculopatia polipoidal, que a gente fala muito hoje em dia ainda, para neovase tipo 1, porque abaixo do epitélio pigmentado, a neurismático. O que tem um erro conceitual, um erro semântico. Pólipo, a gente lembra dos pólipos intestinais, pólipo intestinal é sólido. O pólipo não é uma cavitação. O pólipo não é uma saculação. O pólipo é sólido. Então, o que a gente vê na retina, essas lesões que se preenchem de contraste na angiografia florescênica ou na endocianina, elas são vesiculares, elas são saculares. Então, elas são aneurismas grandes. parecem pólipos no formato, mas não são polipoides. Elas são aneurismáticas. Então, o termo correto hoje em dia, o nervo é tipo 1 aneurismático. Diferente do nervo tipo 1 clássico porque as características, etiopatogenicidade, a característica demográfica, a localização são diferentes e o tratamento é diferente. Não vou entrar nesse mérito aqui hoje. Tipo 2, como já falamos. E que você pode ter regressão do nervo tipo 2 e ele pode ter a tipo 1, isso já tem descrição também, quando você faz o tratamento, às vezes você consegue, como a gente mostrou, voltando aqui um pouco atrás, o nervo tipo 2, ele cresce a partir de um break, uma rotura do epitélio pigmentado e cresce por aqui dentro. Então, se você faz o antivgf e regride aquele complexo vascular, ele pode voltar para dentro da coroide e fechar até ou selar um pouco melhor o epitélio pigmentado e ter uma regressão do tipo 2 para o tipo 1, isso já é descrito. E com o nervo tipo 3, como a gente já falou, por conta da coroide ser mais fina e por conta do nervo começar na retina e por conta disso agredir de uma maneira mais importante a retina externa, você pode evoluir mais para atrofia. Bom, estamos chegando no final da aula e a gente vai classificar antigamente a gente falava em atrofia geográfica, em atrofia da zona elipsoide ou atrofia do segmento interno externo dos fotorreceptores, não é mais isso. A classificação hoje em dia é de consenso, a gente vai falar em atrofia de retina externa e atrofia de retina externa com atrofia do epitélio pigmentado associado. Por que isso? Para você conjugar melhor as lesões e classificá-las quanto a possibilidade de tratamento futuro e prognóstico de perda visual, fenotipicamente. Então vamos lá. Quando a gente olha para uma lesão dessa, antigamente, pela retinografia a gente falava, pode falar ainda, retinograficamente em atrofia geográfica, uma área de atrofia da retina que a gente vê os vasos da coroide de uma maneira bem fácil. Quando a gente vai fazer a autofluorescência, são lesões hipoautofluorescentes porque o epitélio pigmentado foi embora, atrofia, e você pode ter uma zona de hiperautofluorescência ao seu redor que normalmente está ligada ao sofrimento naquele momento agudo do epitélio pigmentado. Ou seja, aqui a gente está falando de retina externa e epitélio pigmentado mortos, aqui a gente está falando em sofrimento. Bom, vamos lá. Se a gente passa essa lesão da autofluorescência para o ACT em grande aumento, a gente vai começar a correlacionar. Essa zona de hipoautofluorescência corresponde no ACT a uma região onde você não tem mais a retina externa, você não tem membrana limitante externa, você não tem zona elipsoide e não tem mais epitélio pigmentado. Você só tem membrana de grupo. E o que acontece? Você começa a ter uma hipertransmissão, ou seja, uma hiperrefletividade da coroide. Essa zona de hipertransmissão é por conta da atrofia tanto da retina externa quanto do epitélio pigmentado. Nas suas bordas, então, acabei de falar, nas suas bordas, num processo contínuo, ou seja, em sofrimento, onde tem a hiperaltoflorescência, você tem o epitélio pigmentado que está sofrendo e uma retina externa que está morrendo. Então, você tem uma retina externa atrofiando, mas o epitélio pigmentado ainda é preservado. Isso foi classificado em 2018 num consenso de lesões por atrofia, o CAN, Classification of Atrophy Meeting, por vários experts, e o consenso chegou à terminologia nova, que é de C ou I, ou seja, de completo ou incompleto, eu vou falar como é, hora ou hora. É até engraçado os americanos para a gente é muito mais fácil que o nosso R, a gente fala RA, o americano fala C-RORA e C-ORA. Então, para eles é muito difícil o R, mas eles vão falar dessa maneira. Então, é o C-RORA e RORA, que é quando você tem atrofia da retina externa e do epitélio pigmentado, ou seja, C de complete, R de RPI ou R-A, RORA. E quando você só tem atrofia da retina externa sem o EPR, ou seja, o EPR está intacto, ora. Então, por exemplo, aqui, você tem atrofia completa do epitélio pigmentado, a gente vê aqui, onde acaba o epitélio pigmentado, e aqui também, é que essa zona aqui não tem nem epitélio pigmentado e nem tem limitante externa nem elipsoide. Então, é um C-RORA. Aqui, por exemplo, você tem aqui uma descida da camada nuclear interna, da plexiforme externa, já descendo em direção à atrofia. Aqui você tem a descida da limitante externa, a gente vai falar disso mais à frente, e algumas zonas de interrupção, onde você vê hipertransmissão também, da limitante externa da elipsoide. E algumas áreas onde você tem interrupção epitélio pigmentado, mas não é contínuo. Então, você fala em RORA incompleta e RORA. A C-RORA, por definição, é uma área maior que 250 micrômetros. Isso está no consenso também. Então, é uma área grande, maior que 250 micrômetros de atrofia completa, de retina externa e epitélio pigmentado, a C-RORA. Aqui, já é o conceito de ORA. Vocês podem ver muito bem aqui, desculpa, vocês podem ver muito bem aqui que o epitélio pigmentado está vindo aqui. a gente não está vendo ele lesionado. Então, ele está intacto, você vê aqui a plexiforme externa, você não vê a membrana limitante externa nem a zona elipsoide, aqui, sem a certa para ver melhor. Aqui não, aqui você consegue ver falhas, aqui, limitante aqui, aqui a zona elipsoide, você consegue ver ela fragmentada. Então, I-ORA. E aqui você não vê ela por completo, C-ORA. mas o epitélio pigmentado está lá. Logicamente, para um bom entendedor, ORA é uma fase inicial, ORA é mais à frente. Então, ORA é pior do que ORA. I-ORA é melhor do que C-ORA. I-ORA é melhor do que C-ORA. Então, como a gente consegue medir uma atrofia completa da retina externa e do epitélio pigmentado no OCT? Você tem que ter o sinal de hipertransmissão coroidiana, que é característico da lesão do epitélio pigmentado. Você tem que ter essa descida, essa, como se fala, subsidência, é a descida, é o colabamento, o colapso da camada plexiforme externa e, consequentemente, ele traz a nuclear interna também. a perda da membrana limitante externa na área de atrofia do C-ORA, ou seja, onde você tem a limitação, a gente vai falar de descida da limitante externa. Então, esses três são os parâmetros principais para você falar em C-ORA. Você tem que ter um diâmetro, um tamanho maior de 250 micrômetros, você tem que ter hipertransmissão coroidiana, você tem que ter uma plexiforme externa que está descendo, que está no limite e uma perda da limitante externa. aqui, já tentando mostrar, aqui você vê a hipertransmissão coroidiana, aqui você vê o epitelio pigmentado, aqui você vê já uma coisa menos uniforme, ou seja, não tem uma hipertransmissão coroidiana, porque você vê o epitelio pigmentado chegando até ali à borda e, na verdade, você começa a ver que tem uma área, ou seja, aqui nessa região que está boa e a área de atrofia. Então, eles começaram a estudar a transição. Então, a gente já falou o que é o cerrado, mas como é que começa o cerrado? Como é que eu sei que está evoluindo para o cerrado? Então, eles começaram a observar a limitante externa. Então, na histologia, se vocês olharem aqui, essa transição aqui está a membrana de limitante externa e ela está descendo, porque aqui nessa área, a retina externa, a zona liposódia, foi embora. A limitante externa está indo junto e daqui a pouco essa área que está descendo vai atrofiar também. Então, ela vai descendo e ficando flat com a passar do tempo. Isso eles viram nos trabalhos histológicos, como a gente está mostrando aqui, descendo, é o sinal de ILM descent, ou seja, descida da limitante externa. É um ótimo biomarcador para evolução de atrofia completa da retina externa e do telopigmentado. Hoje, talvez o melhor biomarcador para evolução da degeneração seca terminal. Lá atrás, nos trabalhos histopatológicos, olha que interessante, na histopatologia, sem OCT, eles já começaram a perceber que tinha nessa região um acúmulo de pigmento derivado do telopigmentado pela lesão dele. Eles viram que tinha uma progressão degenerativa dos fotorreceptores e que tinha uma curva da limitante externa, olha lá, igualzinho. Só que a gente vê hoje em dia em vivo o nosso ET. Aqui, um trabalho mais recente, 2008, mostrando a mesma coisa. Aqui, a membrana limitante externa descendo. ela definindo a área entre a área sã e a área de atrofia. Não sei se tem alguma dúvida aqui. Depois a gente vai ver as dúvidas no final. Bom, então, aqui claramente, a camada nuclear externa, a gente vê aqui, a limitante externa descendo, começando a fazer a curva, a gente vê aqui, e o telepigmentado parando justamente ali. Então, é um limitador, é uma borda, é um marcador de borda. Aqui, por que isso acontece? É uma microscopia eletrônica pelo mesmo motivo que a gente vê os focos hiperrefletivos entre retinianos. Você tem uma decomposição, uma gliose, uma fagocitose e uma morte celular das células de Miller. E a membrana limitante externa é composta por células de Miller, também, em parte delas, com a sustentação da limitante externa. Então, se você começa a perder a estruturação das células de Miller, a membrana limitante externa começa a se deteriorar e cair, por conta da perda de sustentação. E, com a evolução da perda dos fotorreceptores e das próprias células de Miller, o que a limitante externa começa a fazer? Não só ela começa a cair, como, eu não vou falar aqui na aula, mas ela começa a envolver os segmentos de fotorreceptores mortos, e as células de Miller mortas, fazendo uma lesão tubular. A parede dessa lesão tubular, que a gente chama de outer retinal tubulation, ou tubulação retiliana externa, a parede hiperrefletiva, que é o que diferencia do edema cistoide, a parede hiperrefletiva da outer retinal tubulation é a membrana limitante externa. E o centro é uma cavitação. Por isso que não adianta tratar quando você já tem ORT, ou ORT, ou outer retinal tubulation. É uma lesão de morte. Então, a gente pode avaliar, além do OCT, ou da estropatologia, a descida da limitante externa? Podemos. Mesmo sem OCT. O OCT-B. Olha que interessante. Near infrared. O OCT-B. Olha aqui. Em grande aumento, o non-face. Olha o contorno hiperrefletivo. Esse contorno hiperrefletivo é a limitante externa. É a descida da limitante externa. Então, no anface, a gente consegue delimitar bem as áreas onde você tem atrofia e essa borda que na autofluorescência é hiperautofluorescente é a borda da descida da limitante externa hiperrefletiva. Muito interessante a comparação multimodal. Esse é um trabalho muito legal da Rosa, do grupo de Nova York, da Christine Curcio, que a gente discutiu outro dia, até no nosso grupo de discussão de artigos, é que eles pegaram uma paciente de 98 anos e foram seguindo até a morte dela. Quando ela morreu, eles pegaram o olho por doação e fizeram uma correlação estopatológica. E viram claramente que onde você tinha a descida da limitante externa, você via na estopatologia a mesma coisa. Isso era um fator demarcador de onde você tinha uma área sã da área de atrofia. Ou, logo em seguida, você tinha o espessamento da lâmina basal para depois só a lâmina basal e a membrana de bruto, ou seja, perdia, o epitelio pigmentado e a retina externa. A descida da limitante externa passou a ser um marcador para a evolução de C-RORA, atrofia completa de epitelio pigmentado e retina externa. As bordas eram definidas por hipertransmissão. A gente vê a hipertransmissão principalmente nesse lado. Quando as bordas são congruentes, ou seja, a limitante externa desce e você ainda não tem o sinal de hipertransmissão, a borda dela coincide ainda com uma parte de epitelio pigmentado ainda presente. Isso acontece em 22% dos casos. Quando ela é congruente, é sinal de que você não tem lesão completa. Agora, quando ela é incongruente, ou seja, quando você tem a descida da limitante externa e você já tem uma separação da descida para a lesão de epitelio pigmentado, esses são os casos que estão indo embora. 80% deles. Então, a limitante externa em descendente é um fator prognóstico e que em 22% dos casos você ainda consegue ver a atrofia incompleta, o I-RORA. Em 78% dos casos já virou atrofia completa. Então, a descida da limitante externa é um ótimo biomarcador para a evolução de degeneração macular seca. E mais uma vez eu falo, essas definições são importantes, mesmo que você fale ah, mas você não vai tratar. A membrana seca, a degeneração seca vai evoluir para a atrofia. Ok, mas lá quando eu comecei a fazer retina, não tinha tratamento nem para exudativo. Bom, era laser. Então, a gente tem que estudar e estar atualizado para falar a mesma língua. Bom, o que a gente no começo tentou? Decodificar todos esses achados novos em relação à DMRI. Então, a identificação de drusas e depósitos drusenoides ou depósitos subretinianos, depósitos drusenoides subretinianos, qual é o risco relativo deles, as classificações das nevascularizações maculares, não mais só coroidianas, interretinianas também, avaliar as atrofias GPR e retina externa. Então, tudo isso que eu falei agora decodifica para vocês e para mim também a degeneração macular. Então, a partir disso a gente fala a mesma língua. É denso, é muita lesão, tem que ler muito, tem que ver muito no OCT, mas passem a dedicar mais tempo, cada vez mais, a olhar com calma o OCT. Todos esses decodificadores estão lá. Então, a gente consegue no OCT falar para o paciente, e para nós próprios, como acompanhar esse paciente, se ele está evoluindo bem, se está evoluindo mal, se ele tem baixo risco, se ele tem alto risco, se eu tenho que ver daqui a um ano, daqui a três meses. E está tudo lá. Está tudo lá. Então, mais uma vez, eu agradeço a Rosa e o Roberto que me cederam essa aula ótima. Não foi tão brilhante quanto eles que fizeram como um debate no casal, foi muito legal para quem viu, mas eu tentei passar o que eles ensinaram, tudo que tem de novo nos artigos e fenotipar a doença. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, André, obrigado, Gabriel, obrigado, Fred, e estou aberto a perguntas. Parabéns, parabéns, Japi. Antes do Gabriel abrir, eu queria absolutamente deixar aqui, como é que se diz, deixar documentado a excelência da aula, viu? A gente que fica e mexe com isso e sabe da dificuldade de colocar isso tudo junto, da complexidade de tudo isso que está acontecendo, dos problemas de nomenclatura, de você conseguir juntar todos esses achados que o grupo lá do Ian News tem colocado, principalmente eles e obviamente outros juntos, mas eles vêm estudando como o próprio Japi já colocou isso há tanto tempo e isso está gerando muita confusão de tudo que a gente nessa passagem nossa da angioclorecenografia, dessa, como é que se diz, dessas expectativas que a tomografia de coerência ótica nos trouxe que depois acabou simplificando e a partir do momento que se colocou nitidez nisso começou-se o problema da complexidade. Eu acho que o próximo etapa na frente é como o próprio Japi falou, vai ser talvez de tentar reunir isso e destrinchando e detalhando primeiro e tentar fazer com que isso fique menos complexo talvez, porque pode ser alguma coisa de estágios diferentes e de coisas que podem até se assemelhar, não sei se o Japi acha disso, mas isso já aconteceu no passado com inúmeras patologias, a gente descreve, 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 depois a gente começa a juntar um pedaço daqui e dali que as duas coisas eram próximas e essa subcategorização a gente reúne tudo para tentar facilitar porque é difícil mesmo para quem faz isso o tempo todo, principalmente aqueles mais clínicos em retina, você pode imaginar para o pessoal mais novo que está. Antes de abrir também, Japi, como é que está a história dos shrims hoje em dia nesse meio de coisa, esses hiperrefletivos em cima das membranas, como é que subretinia? Lá no início tem um momento que eu vou falando das lesões isoladamente e como a fenotipagem das lesões especificamente que geram algum tipo de evolução prognóstica, eles não classificam, até na aula eles não colocaram o SHRIM, que é o material hiperrefletivo subretiniano. O que é o SHRIM? Como já fala, é um material que é hiperrefletivo no OCT, fica subretiniano, mas ele na verdade é uma consequência de várias dessas lesões que a gente falou, principalmente as viteliformes e as exudativas. Então o SHRIM é um sinal tardio, terminal, de que você tem ali ou uma fibrose ou um material já de depósito por cima do epitélio pigmentado já em consequência de uma evolução ruim, principalmente da fase exudativa. Então é um achado do OCT, é uma lesão que você vê no OCT geralmente tardio, quando a gente falava de cicatrizes de ciformes, é um termo que está caindo também, porque a SHRIM mesmo mostra que você pode ter um material e não uma cicatriz, um material fibrótico ou um material ainda colóide, um material proteico e que não é necessariamente uma fibrose. Mas é um estágio terminal, mas não é uma lesão como as drusas, depósitos dos xenóides ou membranas que seja uma evolução da degeneração produzindo uma doença. É uma consequência da doença, mas muito bem lembrado. Dentro disso tudo ainda tem o SHRIM que é muito descrito. Geralmente é um sinal tardio, né? Ruim. Maravilha. Gabriel, como é que foram os chats? Tem alguma coisa perdente? doutor André, só o pessoal rasgando elogios aqui, ninguém duvidou de nada que o Japi começou. Só que o Japi é tão complexo que todo mundo fica embasbacado. Exatamente. Todo mundo acredita, todo mundo acredita, pô. Ô Japi, tem que ir lá ler pra ver se é verdade, pô. Eu tenho uma dúvida aí. Fala, Fred. Os focos hiperrefletivos da retina externa, que são marcadores talvez da doença seca, né? Que pode evoluir pra doença seca. Você costuma acompanhar eles como? Você faz algum ACTA, alguma coisa do tipo? Porque eu já li um paper que eles identificaram esse foco sobre DEPs drusenoides como sinais de início de uma RAP. É, na verdade, tem uma diferenciação. O depósito drusenoide ele pode, como a gente falou, evoluir tanto pra lesões atróxicas como a gente já falou o RAP, o nervoso tipo 3, ele tá mais associado tanto a depósito drusenoide quanto a coroide mais fina, né? Falamos disso. Então, o foco hiperrefletivo ele tanto pode ser um sinal mais tardio, como a gente falou, dos focos hiperrefletivos de retina externa, mas normalmente quando você tem os focos hiperrefletivos na retina, na transição da retina interna pra externa, que é de onde começa o nervoso tipo 3, aí você começa a suspeitar dele. Então, os focos hiperrefletivos quanto mais altos no OCT, mais internos, levam você a pensar mais no processo que vai estudar o nervoso tipo 3, como é na telangiectasia, que você pode ter foco hiperrefletivo na retina inteira. Normalmente, quando eles são mais próximos ou mais vistos, né? Na região só da retina externa, eles normalmente têm associação só com a evolução para a atrofia. Então, você acompanha, na verdade, o OCT-A, isso é importante quando você desconfiar que tem um processo exudativo surgindo. No caso, é você começar a ter líquido intraretiliano. Quando você só tem foco na retina externa, sem líquido intraretiliano, o OCT-A provavelmente não vai ajudar muito. Não, é porque eu acho que nesse paper eles faziam o slab e já tinha um pouco de vascularização. Depois eu vou te mandar para esse livro. Sim, porque você diferencia, mas normalmente o foco intraretiliano na rap já começa um pouquinho mais alto. Como o André falou, aí eu vou pegar o gancho do que o André falou, isso que você está dizendo, eu estou falando a partir de uma descrição de consenso mais comum. Mas o André falou muito bem. Lembra, André, até hoje, a gente até brinca com o pessoal de UVI que eles vão falar de coroidite multifocal. Aí eles rodam, mas essa aqui é multifocal, é birth, é pique, é tal, mas essa aqui é amp, pique, aí veio o John Paul e lança um artigo falando, será que é tudo a mesma coisa? Em estágio diferente? Então, talvez no futuro a gente fale tudo isso é uma coisa só e que na verdade a gente está pegando só estágio diferente da mesma doença. Então, na verdade, o objetivo agora é, na fenotipagem, é identificar qual é a associação de cada coisa, para que lado está indo, para a gente só poder saber, esse paciente está indo bem, esse paciente está indo mal. Esse paciente daqui a pouco eu vou ter que injetar, esse paciente nem vai dar para injetar porque ele vai evoluir mal para a seca. Então, esse é o grande guia agora, mas os vários sinais, fazendo a imagem multimodal, a gente vai começar a juntar e avaliar para onde está indo, mas pode ser tudo uma coisa só. O que o André falou é fantástico, porque para as coroidites e outras doenças também, isso vale muito. Hoje em dia é quase tudo a mesma coisa, nuances. Maravilha, Gabriel, entrou mais alguma coisa? uma pergunta? Jopi, quando você mostrou aquele pé de drusenoide bem alto, que ele evoluiu com uma atrofia, que até foi correlacionado à altura dele com a atrofia posterior, tinha material perrefletivo acima desse pé de drusenoide. Você diferencia isso de uma membrana e você associa esse possível membrana com a atrofia posterior? calma aí, vamos tentar voltar aqui, deixa eu sair e voltar quando você está falando dos pés de drusenoide, né? Isso. Espera que eu estou voltando aqui. Era nesse ou no seguinte? Era nesse aqui, eu acho, né? Isso. Tá. O seguinte está até mais evidente, no seguinte. Aqui, né? Eu acho que é o mesmo também, esse aqui vai passando um filme, vai ser mais fácil mostrar aqui. A gente vê aqui o pé de drusenoide e aqui, essa lesão hiperrefletiva, que é um foco hiperrefletivo intrarretiliano, que está colado na membrana limitante externa. Qual é a tua pergunta? Desculpa. E esse foco hiperrefletivo pode ser encarado como o começo de uma membrana neovascular? Pode. Na verdade, como a gente falou, tem as duas maneiras aqui, por exemplo, quando o Fred perguntou. Aqui tem um foco mais na retina externa e aqui, tem um, está mais para dentro, está mais na altura de nuclear interna. Então, será que aqui vai crescer um neovascular tipo 3? Pode. Ou será que esse pé aqui, antes que forme um neovascular tipo 3, esse pé vai colapsar? Ele vai evoluir para a atrofia seca. Entendeu? Então, na verdade, pode ser as duas. Você vai acompanhar as duas coisas. Ou ele pode evoluir para a exudação, você trata, tomara. Se colapsar o pé, pede, foi embora. Nesse momento, não muda a sua conduta se você encarar isso em uma membrana que é uma membrana inicial esse ano? Não, não, porque eu só vou tratar, como mostrou lá atrás, o trabalho de membrana subclínica, não exudativa, não é indicado, fica como conceito também. Qual que surgisse esse conceito de membrana quiescente ou membrana neovascular não exudativa, muita gente começou a julgar, será que vale a pena tratar quando o outro olho, por exemplo, está exudando? Eu já sei mais ou menos a história natural e trato a membrana antes de exudar? Não tem validade tratar antes de exudar. Os pacientes foram acompanhados com um, acho que até tem trabalhado até dois anos e não teve benefício dos pacientes terem tratados mais precocemente sem ter exudação. Então eu não faria nada, eu acompanharia de perto, eu não trataria não. Até porque, acabamos de falar, se isso aqui evoluir para um colapso, como é que você vai saber se foi você, se ia colapsar do mesmo jeito, se ia ser um negócio tipo três ou não, e é melhor observar? Mesmo porque, Alain, Japi, você começou a tratar num caso desse, que você já tem dados suficientes para saber que a história pode não ser tão ruim, ou se vai ser ruim, não é uma coisa que vai ser mediada tanto pelo tratamento com anti-VGF. Você sentenciar um paciente a um tratamento de anti-VGF, isso sem levar em consideração que você pode fazer um upregulation lá e depois você pode estar não só não ajudando a história natural, como até atrapalhando, porque você pode depois vir aí formar uma membrana muito maior, porque vem uma carga de VGF muito maior em cima desse paciente. Exatamente. É difícil, é um campo minado para a gente andar. Tem dúvida. Gabriel, o que tem? Acompanhar. Pediram só para reforçar aqui quais são os compostos desses focos hiperrefletivos. O composto hiperrefletivo, o foco hiperrefletivo, ele é formado pelo mesmo material que a gente vê na Mactel. É lesão e consequentemente depois, lesão definitiva morte, vamos dizer assim, da célula de milha. É decomposição fagocitóris da célula de milha. É proteína, é hiperrefletivo, mas é por decomposição, não é uma proteína de exudação, igual a gente vê na Mactel. Decavitação, aquilo ali está com exudato, não é exudato, é lesão, é lesão celular da célula de milha. Beleza. Show. Maravilha aí? Você errou, Gabriel? É isso aí, doutor André, você que manda agora. É tão gostoso isso e o Japi fala de um jeito e flui a aula dele e ele fala com assertividade, ao mesmo tempo com a calma, com a tranquilidade, que dá vontade de ficar escutando a noite inteira. Você tem quase que abriu uma cerveja. André, posso falar um negócio, André? O Nelson está falando aí. Fala, Nelson. Eu tive a oportunidade de ver a aula dos espanhóis. O Japi deu um show hoje, cara. Parabéns, Japi. Espetacular. É o que você falou. É um tema tão árduo, tão difícil, uma quantidade enorme de imagens, de biomarcadores. Ele consegue passar isso para a gente com uma naturalidade, uma facilidade que torna um negócio bom de entender, gostoso, e fácil. Muito bom. Japi, parabéns, cara. Espetacular. Muito bom mesmo. André, eu ia fazer como o casal dele, eu ia chamar o Nelson aqui para casa. Mas aí ia ficar chato, né? Pô, quarentena. Eu ia pegar a mão, Japi. O pessoal não ia entender. Mas já mostrava... Era só mostrar o GG positivo do Nelson, já tranquilo, já está com o bilhete azul. Não tem problema, já pode. Mas é isso mesmo. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Da próxima, a gente senta juntinho do lado do outro. Absolutamente sensacional. Parabéns, hein, Capia? Obrigado. Sua aula deu de 10. A deles é muito boa. Quem quiser ver a aula do... Até comparar e rever a aula e entender novamente os conceitos. A aula do Roberto da Rosa está no YouTube. Está no... Acho que no canal da Alphitamo Gamboa e tal. A aula inteira. A aula dele é ótima também. É bom para rever também. Daqui a pouco, acho que depois o Gabriel vai disponibilizar também, né, Gabriel? Vai, vai. Se você autorizar, vai sim. Lógico, lógico. Prazer. Maravilha. Não tem nem palavras para agradecer, Japi. Agradecer a todo mundo aí, o pessoal da Gambua, Nelson, Laine, tudo bom. A Cassi que entrou. Não sei se o Laurentino entrou, mas vi que o Orcialdini também estava por aí. Legal, legal. E todo mundo deve ter ficado muito feliz. Foi muito sensacional mesmo. Obrigado mais uma vez, Japi. Sem palavras. Obrigado, Gabriel, Federico, todo mundo aí do Suel, tá? Um abraço grande para todo mundo. Abração. Tchau, gente. Valeu, Japi. Parabéns. Brigadão, cara. Valeu, cara. Obrigado, Fred. Obrigado, Fred. Valeu, Nelson. Valeu, abraço. Bom descanso, gente. Tchau, tchau. Valeu.